Na aventura de hoje, o Flash vai acabar roubando a namorada do Homem-Aranha E isso vai deixar ele super furioso Mas vamos ver o que o Homem-Aranha vai fazer para tentar recuperar o amor da sua namorada Fica no vídeo até o fim pra conferir Caramba, eu tenho que fugir porque o Homem-Aranha está atrás de mim E ele está com super ciúmes só porque eu curti a foto da Mulher-Aranha no Instagram Ai caramba, calma, Mulher-Aranha Ah, eu vou acabar com você, Flash Calma, Homem-Aranha Ai caramba, que isso? Que isso é só eu, sou muito bom Não, 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 eu não posso Tchau, otário Galera, parece que o Flash conseguiu dar a fuga no Homem-Aranha Mas o que é mais estranho é porque o Homem-Aranha estava com super ciúmes dele Só porque o Flash tinha curtido a foto da sua namorada no Instagram Bora ver o que vai rolar nesse vídeo E vamos ver se o Homem-Aranha vai ficar mais pistola com o Flash ainda Ah, aquele Flash me paga Eu vou pegar ele e cortar as pernas dele ainda Porque ele acabou curtindo as fotos da Mary Jane E eu vou acabar com ele Vou colocar um monte de detox dentro do suco dele E ele vai ficar com caganeira Ah, legal, tá Estou chegando Estou chegando, estou chegando, estou chegando Terra firme me espera Yeah Tá, legal Consegui chegar aqui Agora eu tenho que procurar alguém para poder me ajudar E para descobrir onde que eu estou, né, mano? Ah, fala aí, seu caipira Que lugar é esse? Onde é que a gente está? Ah, não sei de nada não Não me encosta não, irmão Como foi? Toma aqui Caramba Ai, desculpa, seu caipira Desculpa Ai, melhor eu correr Ai, caramba Ai, desculpa O que está acontecendo? Paz, amor Paz, paz Nós somos de humanos Calma aí, Ruth Calma aí, Ruth Por favor, me ajuda Me ajuda O que você está fazendo aqui, Play? Não, não bateu na Ruth Você bateu na Ruth Toma Não, não, não Desculpa Você queria, você queria Bate nele, João Bate nele, João Bate nele, vai Não, não, não Isso, isso Dá um esporro Vamos acabar com esse Vermelhinho Trabalho aqui Ai, Flecha O que você está fazendo Na nossa tribo De Comida sustentável Ai, eu nem sabia Que você morava aqui Mulher Aranha Eu vou ter que fazer Uma coisa muito pesada Eu virei da paz, meu amor E agora eu estou aqui, ó Paz e amor Com meus amigos nativos Ai, caramba Você agora está morando aqui E nem está usando mais Instagram Nem nada? Porque esses dias eu curti a sua foto No Insta E aí o Homem-Aranha Ai Eu pago de sustentável Mas eu acabo usando Instagram Caramba Ó, falando nisso Eu acabei de... Hã? Pera aí A gente deu match No Tinder Eu dei match com você Mas você não namora O Homem-Aranha? Ai, na verdade Depois que eu saí da cidade E vim para um lugar sustentável Nunca mais eu vi O Homem-Aranha Mas você namorava ele Ele estava atrás de mim Agora ali Bolado Que eu curti sua foto Ai, depois que eu vim pra cá Era pra fugir dele Nós namoramos ainda Mas eu não tive coragem De terminar Caracoles Tá, olha só Mulher-Aranha Eu não sei o que nós podemos fazer Pra solucionar esse problema Dá um beijo Hã? É, isso daqui, ó Se enrola, bate Joga de ladinho Igual o Cristiano Ronaldo dançando Caraca Mua, 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 mua Delicioso Caraca Galera, eu não tô acreditando Que a Mulher-Aranha fez isso Cacilda Isso vai dar uma treta, pessoal O Homem-Aranha vai ficar muito chateado Porque o Flash roubou a sua namorada E aí o Homem-Aranha vai querer acabar Com a raça do Flash Ah, não acredito Ah, não acredito A Mulher-Aranha ainda beijando o Flash E olha que a gente tá namorando ainda E essa louca saiu da cidade Só pra dar uma fuga em mim Ela me amava tanto Ela falava que me amava E agora tá fazendo isso Eu já sei o que eu vou fazer com eles Eu vou cortar O negócio dos dois E eles vão ver o que é bom pra todos Ai, ai, eu adorei isso tudo Ainda bem que o seu namorado não viu nada Porque... Ah, meu Deus Eu vou acabar com vocês Toma, Flash, toma Nossa senhora Você tá roubando minha namorada Você tá roubando minha namorada Eu vou ter que... É melhor eu correr É melhor eu correr daqui Toma Perseguição Eu vou acabar com você Perseguição, perseguição Eu sou muito mais rápido que você Eu sou o Homem-Aranha Eu sou o Flash Ninguém é mais rápido que o Flash nessa preula Você não sabe o que eu tenho aqui no meu bolso O carro mais rápido do mundo Volta aqui Seu carro não anda na água, otário Mas eu tenho um barco, trouxa Não, não é possível É uma guerra agora E eu vou comer você na porrada Por que você vai estar bolado comigo, Homem-Aranha? Você vencedor minha namorada Ah, é? Não, 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 não. Ih, rabesgou. Toma. Nossa senhora. Eu vou acabar com você, Flash. Volta aqui. Hã? Ih, acabou se destruindo, trouxa. Quer saber? Eu vou fazer um ataque subaquático nesse Homem-Aranha. Ele vai ver o que é bom pra tosse nessa... Aqui, cadê ele? Deixa eu ver, deixa eu procurar esse cara, onde é que ele tá? tá aqui olha tá por ali tá por ali ó tá no barco dele esse otário aqui ó aqui ótimo ó ele tá ali tá ali tá beleza vou subir aqui cadê ai meu deus meu barco já afundou fica aqui escondido aqui ó você me destruiu eu acabei com você também seu infeliz nossa senhora agora ainda bem que eu vou poder fazer a minha dancinha da vitória bem aqui o que que a minha aranha tá fazendo a dancinha da vitória toma se ferrou a minha aranha nem me acertou seu bostinha quer saber eu vou pra terra firme encontrar a mulher do homem-aranha pronto agora que eu cheguei aqui eu vou quebrar o carro do homem-aranha nossa que vacilo tá olha só mulher-aranha entra aqui no meu carro agora e vamos para um super encontro romântico o homem-aranha não vai atrás da gente você terminou com ele já né com certeza agora eu tô com você e a gente vai direto para um lugar pra gente beber água eu quero me hidratar eu quero eu olha só mulher-aranha agora que nós somos namorados eu vou ter que te dar um presente de namoro né então esse carro agora é seu nunca tinha ganhado um carro agora eu vou poder dirigir não volta aqui mulher-aranha volta aqui não volta aqui não volta aqui não volta aqui Tchau, tchau.